E aí galera, beleza? Quem fala? Eu peguei me saindo para vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal O primeiro vlog, né? E o vlog de hoje vai ser meio diferente, por quê? Porque hoje eu estou trazendo para vocês É... como é? Como é que eu posso dizer? É... as fotos que eu já editei Tipo, como é que eu posso dizer? Eu não sei dizer É um aplicativo aqui Um aplicativo de editar fotos que se chama Simera É... nossa Eu fiz um zé de estranho agora É... para editar fotos Não sei se vocês têm aí Se... quem não... quem não tem Você baixa aí, beleza? Troquei É... eu vou mostrar hoje as fotos Que eu já... as melhores fotos que eu editei Tipo, travou agora Aqui, beleza É... as fotos que eu já editei Deixa eu... deixa eu botar aqui só Que eu botei errado Tinha que vir em galeria Bora, procaria O que é isso, pelo amor de Deus É... as fotos que eu editei? Cadê? Sim, é aqui As fotos aqui eu não editei Essa daqui é da minha mãe Daqui é do meu primo pequeno E aí, galera... oi galera do grupo Essa daqui é besta É... essa daqui é de Natan Meu irmão Natan Daqui sou eu De... sou eu e meu irmão Daqui é a mais besta que tem Daqui É... 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 Essa daí é a top 1 Tipo, é muito engraçada essa Olha só Aí meu pai aqui Sou eu aí Novo Que é meu priminho E aqui é meu irmão E aqui também Olha só isso, pelo amor de Deus Carinha de malandro Deixa eu... não, não tem mais não Pelo menos, essas aqui foram as fotos E agora eu vou mostrar o aplicativo para vocês Esse tá aqui em cima Eu acho que vocês conhecem Você... como é que funciona? Você escolhe alguma foto aqui Deixa eu ver aqui uma foto Foto boa aqui Qualquer uma Que é essa daqui Eu nem conheço esse povo aqui Você... é... Pra você fazer igual eu fiz Você é aqui nessa varinha aqui Tipo, tá me travando demais Decorar Me... me... É... Esse daqui É pra gente botar algum tipo de frase, né? Então, ok É... Aqui é pra botar algum adesivo Tipo... Um desse daqui Vamos botar... Ó, tem coração É, mas é pra menina Essa parte aqui Cadê? Isso daqui é muito engraçado É bem legal isso daqui Ainda é pra menina Isso daqui é... Tem vários óculos É muito legal É muito legal, velho Esse aplicativo E... Nunca... Deixa eu ver aqui Vou tirar uma onda aqui Com essas... Deixa eu ver aqui Hum... Deixa eu ver aqui Botar... Hum... Deixa eu ver... Ai, sei aqui o que é... Deixa eu ver... Nossa, velho Que... Coisa... Coisa... É essa Nossa... Não, brincadeira Acho que eu conheço Essa mulher aqui Não, vai ser uma coisa Hum... Vou botar um bigode, não Obrigada Aplicar É... Agora eu vou botar um óculos Isso aqui, não Nessa... Nossa Não, velho Eu tô bugando aqui A foto doidinha Nossa Eu não sei mexer um pouco Meio nessa Tipo... Nossa, velho O que é que eu fiz aqui? É, mesmo Ficou legal, hein É, brincadeira Beleza Olha os seus Também do óculos Dessa mulher Pelo amor de Deus Face pop Olha o tamanho Da cabeça Nega Mari Nova Tá muito feio isso Então Quando você tiver feito Tudo aí Você vai apertar Aqui embaixo Isso aqui Isso aqui É, aqui embaixo Ok Vai aparecer isso E aí, galera O vídeo de hoje foi isso É só pra É só pra mostrar Esse aplicativo aqui Espero que vocês tenham gostado, né Se você gostou Não esquece de dar seu like Se inscreve no canal E... Nossa Eu vou ter... É isso aí, galera Falou Fui